Acústico Imaginar Amigas do Brega Quantas vezes nem ouviu Quantas vezes te falei Da falta que você faz Na minha vida Quantas vezes me negou Seu abraço, seu calor Depois que a gente se casou Veio a rotina Quantas vezes tive ataques de paixão E me declarei Mas foi tudo em vão Maridos e esposas não são diferentes De um casal de namorados Pois meu amor Um simples toque de suas mãos Acende minha paixão Pois quantas vezes eu me lembro De você Me beijando, me jurando Que eu sou a sua vida Pois se você é o meu amor Não vale nada Meu amor Meu amor Eu quero ser a sua eterna namorada Quantas vezes tive ataques de paixão E me declarei E me declarei Mas foi tudo em vão Maridos e esposas não são diferentes Maridos e esposas não são diferentes De um casal de namorados Pois meu amor Pois meu amor Um simples toque de suas mãos Acende minha paixão Pois quantas vezes eu me lembro De você De você Me beijando, me jurando Que eu sou a sua vida Pois se você é o meu amor Não vale nada Meu amor Eu quero ser a sua eterna namorada Pois quantas vezes eu me lembro De você Me beijando, me jurando Que eu sou a sua vida Pois se você é o meu amor Não vale nada Meu amor Eu quero ser a sua eterna namorada Eu quero ser a sua vida